Você já deve ter ouvido falar das bolsas de valores das maiores e mais importantes cidades do mundo, como a Nasdaq, a bolsa de Nova Iorque ou a bolsa de Tóquio, certo? E as bolsas do Brasil, você conhece? Hoje, no Brasil, só se fala da bolsa de valores da cidade de São Paulo. Mas por quê? Por que não existe uma grande bolsa de valores no Rio de Janeiro, que por muitos anos foi a cidade mais importante do Brasil, por exemplo? E se eu te dissesse que já existiu, era a mais antiga do país, mas que ela faliu a ponto de hoje só negociar títulos públicos, não chegando nem perto dos valores negociados em São Paulo, e que, supostamente, a culpa foi de uma única pessoa? Hoje nós vamos conhecer um pouco dessa história. Lembrando que eu não sou nenhum especialista em bolsa de valores, e qualquer deslize ou imprecisão a respeito desse assunto pode ocorrer. O intuito aqui é apenas relatar uma das histórias mais famosas do mercado financeiro brasileiro. Olá, meu nome é Guilherme Galvão, e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. No final dos anos 80, o Brasil vivia uma época de forte instabilidade financeira, com inflação e taxas de juros muito altas. Nenhuma das tentativas de controle, como os planos Bresser, Cruzado ou Verão, estavam funcionando. Essa volatilidade e as incertezas relativas à economia faziam com que as bolsas de valores paulista e carioca rivalizassem na busca de investidores. Nesse clima, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro aprovou, em 2 de julho de 1988, uma nova forma de financiamento para os que negociavam no mercado de ações. As operações D0. As operações D0 possibilitavam a liquidação de ações instantaneamente por meio de financiamentos bancários, não sendo necessário mais à espera de 5 dias úteis, como era feito costumeiramente. Esse tipo de operação atraiu a atenção de especuladores, que poderiam lucrar comprando e vendendo ações no mesmo dia, mesmo sem ter o capital necessário, apenas conseguindo um financiamento bancário como garantia. Esse tipo de operação realizada na Bolsa do Rio atraiu um investidor que é o personagem principal dessa história, Naj Robert Nahas. Nascido na Lib e criado no Egito, Nahas era um empresário que veio tentar a sorte no Brasil a partir de 1969, atuando na área de investimentos e especulação financeira. Ele chegou ao Brasil com 50 milhões de dólares e investiu em diversas áreas, desde fábricas até a Bolsa de Valores. Quando soube das operações D0, na Bolsa do Rio, viu ali uma oportunidade de lucrar. Nahas percebeu que nesse tipo de operação ele não precisaria arriscar o próprio dinheiro e sim utilizar o financiamento dos bancos para comprar e vender suas ações. Mas como ele garantiria seu lucro? Aí é que entra a segunda parte desse negócio. Nahas utilizou outras pessoas, os chamados laranjas, para comprar suas próprias ações e criar uma alta de preços artificial. Com a alta artificial ele poderia vender no mesmo dia as ações que comprou por um preço mais alto e pagar o financiamento do banco somente 5 dias depois, gerando lucro durante esses dias. Segundo a Comissão de Valores Mobiliários, o empresário chegou a ter mais de 100 laranjas que compravam e vendiam ações para ele mesmo. Essas operações eram conhecidas pelo nome Zé com Zé. No entanto, logo as autoridades começaram a desconfiar dessas altas súbitas nas ações que Nahas negociava e da existência de um forte esquema de manipulação. Assim, o presidente da Bovespa, a Bolsa de São Paulo, solicitou aos bancos que parassem de financiar o empresário. Então, na manhã do dia 9 de junho de 1989, o primeiro banco a negar financiamento ao empresário foi o Planibank. Em seguida, outros bancos, como o Banco Mercantil de Crédito, o Bozano Simonsen, o Citibank e o Banco Pontual, habituais financiadores, também negaram dinheiro a Nahas. Sem financiamento de nenhum banco, Nahas teve que recorrer a uma de suas empresas, a Selecta, para emitir um cheque de cerca de 39 milhões de cruzados novos, a moeda da época, para o pagamento das operações de compra e venda do dia. No entanto, era um cheque sem fundos. A devolução do cheque fez com que aquelas corretoras que trabalhavam com as ações de Nahas nas operações D0 tivessem um prejuízo sem precedentes, estimado em 500 milhões de dólares, sendo cinco delas fechadas pelo Banco Central. No dia seguinte as acusações sobre Nahas virem a público, a Bolsa do Rio de Janeiro não operou. Ao reabrir, suas ações já tinham perdido um terço do valor, um baque considerado maior que o crash da Bolsa de Nova Iorque em 1929. A partir desse dia, a Bolsa do Rio de Janeiro não se recuperou mais e sua decadência culminou com o fechamento das operações no ano 2000. No ano de 1997, Nahas foi condenado a 24 anos e 8 meses de prisão, mas recorreu e ganhou o direito de responder em liberdade. Em 2007, dez anos depois do julgamento, a Justiça brasileira declarou a inexistência de crimes contra o sistema financeiro brasileiro e Nahas passou a ser considerado inocente de qualquer acusação. Após essa decisão, Nahas entrou com um processo contra a Bovespa, alegando que tudo não passou de perseguição do presidente da Bolsa de São Paulo na época, pelo fato de Nahas ter investido e dado visibilidade à Bolsa do Rio. Mas a Justiça entendeu suas alegações como improcedentes. Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau.